Fala turma, a gente vai para mais um vídeo aqui no canal da TechWatch E no vídeo de hoje quero ensinar vocês a colocar senha de desbloqueio no modelo HW68 Mini Antes de mais nada, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para mais dicas E lembrando que você encontra aí uma playlist com várias outras dicas e configurações do modelo HW68 Mini Então bora lá já o que interessa Então galera, para você colocar a senha é bem simples, tá? E ela é bacana porque você consegue ver o horário, mas se alguém for tentar mexer em outras funções do relógio Não consegue, tá? Vou colocar aqui a senha, não fale para ninguém 1, 2, 3, 4, desbloqueei É bem simples, turma Arrasta o dedinho aqui para baixo, vem nas configurações e vai até lá embaixo Está bem aqui no final Ele tem a opção de senha É só você selecionar Eu vou tirar a minha senha aqui só para vocês verem como é que faz Então ele vai estar desse jeito aqui que está mostrando na tela Seleciona e aí você coloca a sua senha Pronto Aí confirma, ele falou que a senha é muito fácil Certo? Se você quiser alterar a senha, você vem aqui onde está escrito mudar a senha Mas não vou alterar Vou deixar ela mesmo E aí toda vez que a tela apagar Ela vai apagar E aí você, quando for mexer em outras funções Sem ser o horário Ele pede a senha, tá vendo? Muito simples aí para você tirar É só você ir lá de novo Não quero mais a senha Vem aqui na opção de senha Seleciona aqui Desflega Coloca a senha E pronto Ele já tirou a senha Não vai pedir mais a senha Beleza, turma? É bem simples, bem fácil Espero aí ter ajudado vocês E até o próximo vídeo aí do nosso canal Tchau